Enigma do Oriente Ou o nosso tema de hoje é Três revelações da espiritualidade para a sua vida Vamos ver quais são as três revelações O que vai acontecer na sua vida Três revelações urgentes Na força da espiritualidade para vocês, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santo Expedito Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, São Sebastião Você vai mentalizar a opção que você mais se identificar E juntos vamos descobrir quais são as três revelações da espiritualidade Três fatos que ocorrerão, que vão acontecer na sua vida nos próximos dias Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva É um prazer estar aqui com vocês, sabe? Gratidão total a vocês Bom, quero lembrar vocês também da promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp no mesmo dia Canal Enigma do Oriente Faça a sua escolha Quem não conseguiu fazer a escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tudo ok? Então vamos dar continuidade Vamos começar na opção número um A Santa Catarina Essa santa maravilhosa Que eu tanto amo Que eu tanto respeito Vamos ver com a Santa Catarina Qual são as três revelações para a sua vida No dia de hoje Três fatos que vão acontecer na sua vida Que você fica sabendo primeiro aqui No meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente Viva a espiritualidade Viva Agradeça o seu dia de hoje Agradeça esse momento que você está tendo Seja positivo ou positiva Para que você torne realidade tudo aquilo que você quer Três recados da espiritualidade para a sua vida Opção número um Santa Catarina Essa santa maravilhosa Primeiro recadinho que a espiritualidade quer trazer para você No dia de hoje Segundo recado E o terceiro recado Bom, para você, meus amigos O primeiro recado que a espiritualidade traz para você é Você vai ter a concretização familiar que você tanto quer Ou seja Chegando para você uma estabilidade familiar Uma nova chance de amar Chegando para você um novo amor Uma pessoa que vai realmente querer Fazer parte da sua família Eu vejo aqui você sendo feliz no amor novamente Para muitos de vocês Pode significar que Alguém que você vai conhecer Ou está conhecendo Que essa pessoa vai querer um compromisso sério com você Essa pessoa está vindo para poder ter com você uma estrutura familiar Ela não quer bagunça Essa pessoa quer sim Tem um relacionamento sério com você Para algumas pessoas Significa alguém que você já conhece Pode ser alguém do seu passado Que quer uma reconciliação Para outras pessoas É alguém novo sim Adapte-se a sua situação Que é uma tiragem para várias energias Mas o mais importante aqui É que essa pessoa vem na sua vida Querendo sim compromisso Ela vem querendo concretizar Tudo que ela sempre quis na vida dela Que é ter a chance de ter uma pessoa que ela amasse E uma pessoa que ela Possa ser amada E que ela possa amar E com isso Que ela consiga ter a concretização Da vida dela na área amorosa E essa pessoa vem Vem Querendo um compromisso sério A carta do Papa Nos remete o que? Uma pessoa leal Uma pessoa que vem Para um possível casamento Para um possível noivado Ou para até morar junto já Tá gente? Logo essa pessoa vai se comunicar com você E vocês viverão realmente De uma forma digna De uma forma real Não é a imaginação da sua parte Você e essa pessoa aqui Tem uma conexão muito forte E você vai estar vivenciando Uma situação Aonde envolve um relacionamento sério Vou repetir Pode ser alguém do seu passado Pode ser alguém do seu futuro Mas Que você vai estar numa relação Sim Você vai estar É a que indica Que você vai se mover Com uma segurança Nessa situação Que vai te fazer muito bem Tá? Claro Adapte a sua situação Que é uma tiragem Para várias energias Mas aqui A primeira revelação É que em breve Você vai estar no relacionamento Ou vai estar com a pessoa Que você quer do passado Ou você vai conhecer essa pessoa Que vai te propor Um relacionamento Uma união estável Muito bom, né pessoal? Primeira revelação Da Santa Catarina Qual é a segunda revelação? A segunda revelação Aqui que sai É o seguinte Você conseguindo Seu objetivo Qual é o objetivo? De novo fala Está chegando um período Onde você vai ter Uma comunicação Vai ser uma movimentação Vai ser uma movimentação Que vai te trazer Muitos frutos O que eu quero dizer Com isso? Para você Que está querendo O seu objetivo Alguma situação inesperada Vai trazer para você O seu maior desejo Qual é o seu maior desejo hoje? Para muitos aqui É a realização de um sonho Pode haver Pode ser que tenha a ver Com o trabalho Por que trabalho? Porque aqui sai Você realizando um sonho De você conseguir Uma coisa Que você quer muito É uma situação Que você vai conseguir Que vai trazer Uma mudança Total na sua vida Inclusive Você vai até mudar De atitude Após essa oportunidade Que vai ser dada A espiritualidade Aqui está falando Que alguma coisa Relacionada A uma coisa Que você vem desejando Há muito tempo Uma coisa Que você achava Que era incapaz De ter Essa situação Vem Para abrir Realmente Os seus caminhos De uma forma Concreta A espiritualidade Está abrindo O seu caminho Para você alcançar Esse objetivo Aqui Para muitos É na área financeira Por que eu falo isso? Porque Você estava passando Por certos problemas E agora Esse inesperado Está vindo Para te dar Uma solução Num problema Na área Financeira Ou seja Para muitos aqui Tem a ver Com o convite De trabalho Tem a ver Com o convite Profissional Que vai fazer Com que você Realmente Consiga crescer Tá? Para quem está Desempregado Passando por problemas Ou dificuldades É o emprego Tá? Você vai conseguir Um emprego A espiritualidade Está te ajudando O recado Mais importante Dessa segunda Tiragem aqui É que a espiritualidade Está trazendo Para você Um sonho A renovação De um sonho E fala Para você Ser otimista Ou otimista Desculpa Otimista Ou continuar Indo na área É... Tenha fé Pessoal Seja otimista Ou... Pera aí Depois eu vou É que já estão me chamando Aqui Incrível Na hora do vídeo Mas tudo bem Aqui pede para você Ser otimista Para você não Deixar A negatividade Atrapalhar Que você vai realizar O seu sonho Para você Conseguir sim O trabalho Passar naquela prova A espiritualidade Que você está disputando É uma conversa Que vai realmente O seu sonho É um duelo E agora Em nome das pessoas Que você gostar Deixe Deixe os seus comentários E a sua gratidão E a sua gratidão Principalmente na área E a sua gratidão Enigma Enigma do Oriente O canal O canal da coruja Três revelações Para a sua vida Vamos ver Pessoal Santo Expedito Quais são as três Revelações De Santo Expedito Aqui para você Bom Primeira revelação Que Santo Expedito Traz para a gente Segunda revelação E a terceira revelação Vamos lá pessoal A primeira revelação Aqui de Santo Expedito Para vocês A carta do carro A carta do carro Fala de sucesso Fala de uma evolução rápida Numa situação aí Onde você vai ter Uma mensagem positiva Seus objetivos Vão ser conquistados O que quer dizer aqui gente Aqui Você vai ter um objetivo Conquistado Nos próximos dias Uma coisa que você Quer muito Vai se resolver Por si só Você vai conseguir E esse negócio Vai cair na sua mão E isso aí Vai te trazer Um crescimento Muito forte Eu vejo você Com uma mensagem Muito positiva Onde vai trazer Um triunfo Uma certa felicidade Para você Para muitos aqui Você vai ter vitória Numa notícia Que você estava esperando Há bastante tempo Para muitos de vocês Que estão esperando aqui Uma notícia Presta atenção A notícia vai ser de vitórias Para algumas pessoas aqui Se trata de um processo Na justiça Para algumas pessoas Se trata de uma resposta Na área financeira Alguma coisa Foi a pioneira Foi a pioneira Em trazer para você Mesmo você sendo Chamada ou chamado Para um trabalho Aqui tem a ver Com notícia positiva Que você vai ter Nos próximos dias Eu sei que vai ter gente Que vai voltar aqui Nos comentários E vai falar Eu fui chamado No trabalho Fui chamado No concurso Tive êxito Ou até mesmo Fui inocentado Ou inocentada Ou ganhei a minha causa Isso aí É o que o Santo Expedito Fala para você Nada é impossível Acredite no Santo Expedito E começamos bem Segunda revelação Que o Santo Expedito Traz para você aqui Santo Expedito Fala de sucesso De estabilidade Está chegando para você Agora a notícia De sucesso Estabilidade É uma transformação Que a sua vida Vai passar Aonde inicia-se Uma abundância Na sua vida Se estava faltando Alguma coisa Acredite que Não vai faltar mais Você já Você agora Superou Seus problemas Agora Você vai entrar No período De equilíbrio No período De estabilidade Aonde As coisas ruins Já passaram Você está no caminho Certo Você está Preste Preste A dar volta Por cima De tudo Você veio trabalhando Duro Você foi testada Ou foi testado E agora Você vai começar A colher os méritos Você vai alcançar O seu objetivo Tem muito a ver Com a primeira tiragem Ali Eu vejo uma melhora Na sua área Financeira Na sua área Estrutural Muito grande Aqui Estabilidade Chegando Na sua vida Tá E você se afastando Realmente Dos problemas Que estavam Te atrapalhando Aquela parte Ruim Ficando Para trás E você Passando Por uma Transição Maior Você realmente Conseguindo Fazer a transição Do lado negativo Do positivo Você saindo Daquela coisa ruim E agora Você tomando O rumo Da sua vida De uma forma Benéfica Para você Ter prosperidade Ou seja Pessoal Aqui Muitas pessoas Estavam com problemas Financeiros Estavam desempregadas Ou estavam Guardando uma Resposta De alguma coisa Que vai trazer Uma estrutura Para a sua área De trabalho Sua área profissional Sua estabilidade E as notícias São boas Gente Você conseguindo Sim Melhorar Muito A sua vida Quem não Acreditou Em vocês Vão se arrepender Bastante Terceira E última Revelação Para a opção Número 2 Preste atenção Nessa revelação Aqui Você que vem lutando Vencendo desafios Vencendo barreiras Vencendo os obstáculos Chegou a hora De você ter Sua recompensa Uma grande virada Acontecendo Na sua vida A espiritualidade Te abraçando A espiritualidade Dizendo Que você É uma pessoa Que tem ambição E você vai ser Compensado Por essa ambição Que você tem Você que está Vendo esse vídeo Aqui Você tem ambição De crescimento Você tem ambição De ter um futuro melhor Você tem ambição De ser uma pessoa Melhor E essa ambição Trazendo para você Tudo aquilo Que você quer Por direito Muitos de vocês Engressaram na área Espiritual De uma forma forte Estão acreditando Na sua força E na força dos guias E tem uma entidade Aqui Que vai trazer para você Todos aqueles Seus objetivos Você que está Fazendo oração Está rezando Está pedindo A uma entidade A um ser de luz Um guia E essa entidade Está recebendo Seus pedidos E está trazendo Para você Uma estabilidade Muitos de vocês Pediram Estabilidade Ajuda financeira Ou até mesmo É um prazer É um prazer Poder estar aqui Dizendo que A sua vida Realmente Vai dar Uma guinada Muito forte Só não esqueça De agradecer Depois Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Que santos pedido Participe Participe da promoção Vamos na opção Comentários Três revelações Para vocês No dia de hoje Santa Bárbara Quer revelar Para você Bom O que a Santa Bárbara Quer trazer aqui Para você Como a revelação Do número três Aqui Bom A Santa Bárbara Fala para você O seguinte Presta atenção Muitos que escolheram Esse montinho aqui São pessoas Que estão Se sentindo Sacrificada Estão se sentindo Num momento Muito ruim da vida Você está Realmente Querendo desistir De tudo Você não vê Saída para nada Parece que nada Está funcionando Parece que nada Dá certo Mas o que a Santa Bárbara Pede para te dizer Ela pede Para te dizer Que logo logo Se você tomar Uma posição Na sua vida Se você escolher Uma posição Resolver mudar A sua vida Isso vai trazer Para você Sabedoria E você vai conseguir Sair de qualquer situação Que possa estar Te impossibilitando De você ter A sua alegria Ter o seu sucesso Ou seja A Santa Bárbara Fala aqui para você Que a mudança Da sua vida Só depende de você Tá Você está vivendo Sua vida No momento Onde você está Com muito apego Para uma pessoa Que não está Nem aí para você A Santa Bárbara Fala o seguinte Tudo bem Você não consegue Esquecer essa pessoa De jeito nenhum Só que o grande problema É que você consegue Se esquecer Com muita facilidade Então a Santa Bárbara Fala Se você Tentar esquecer Essa pessoa E deixar De esquecer Você As coisas Vão funcionar O maior erro Aqui que está sendo Cometido É que você Esqueceu De você Eu não posso Amar ninguém Se eu não Me amo Primeiro Então Santa Bárbara Fala Se você Se amar Automaticamente A energia Vai mudar E você vai Conseguir Equilibrar A sua vida Pare Ser atrativo Ou atrativa Para qualquer Outra situação O erro Aqui maior É porque você Esqueceu de você Quando a gente Esquece da gente A gente se bloqueia Para o mundo Aí não tem como Realmente as coisas Darem certo Segunda revelação Da Santa Bárbara Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom A Santa Bárbara Fala aqui Na segunda revelação O seguinte Pessoal Saia dessa tristeza Dê a volta Por cima Pare de sentir Pena de você Mesmo Supere Supere Essas dificuldades Que você vai Viver o amor Que você tanto quer Muitas pessoas Que escolheram A opção 2 Estão sofrendo Por amor E aqui é falado O seguinte Se você superar Agir com sabedoria Você vai viver Um grande amor Por quê? Tem gente Que te admira Tem gente Que te deseja Só que você Não está atrativo Nem está atrativo Faça o que ela falou Tire a tristeza Que aí você vai viver Um grande relacionamento Se você tirar Um momento de tristeza Você vai ter até Que escolher Quem vai ficar Do seu lado Por quê? Você vai viver Uma paixão Vai viver Um romance Você realmente Vai conseguir O que você Tanto quer A pessoa Que você tanto quer Desde que você Se coloque Em primeiro lugar Santa Bárbara Fala pra você Nessa revelação Se valorize Para você ter Quem você quer Não, não Fique atrás Se valorize Tire essa tristeza Dê um basta Nessa tristeza Pra você conseguir andar Se fizer isso Você vai escolher Vai ter que escolher Entre duas pessoas Que a Santa Bárbara fala Olha isso, gente Ela está dando Um caminho De tudo pra você Terceira e última Revelação Da Santa Bárbara Hoje E pra completar Não podia ser diferente Você fazendo O que ela falou Ela está dizendo Aqui na carta Dois de copas Uma possível Reconciliação Com quem você quer Ou você conhecendo Uma nova pessoa Que é uma amizade Que vai virar Um grande amor Onde você vai ter A união Que você tanto quis Você vai ser feliz Vai ver Um relacionamento Maravilhoso Com uma pessoa Que vai te valorizar Desde o momento Que você saia Da tristeza Então Todas as três revelações Veio aqui Pra você entender Que você tem que Se colocar em primeiro lugar Aí você vai viver Um grande amor Você vai ser feliz E vai ter notícia De uma pessoa Do passado Que você quer Com isso Você vai entrar Em uma harmonia Com essa pessoa E essa pessoa Volta pra sua vida Três cartas Falando de reconciliação Entenda O que está sendo Falado pra você Deixa essa tristeza Pra trás Acredita na espiritualidade Gente Você em primeiro lugar Sempre Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Foram três revelações Falando De uma situação Mas uma situação Muito forte Por quê? Só quem sofre Por amor Que sabe Tá gente Então o que Santa Bárbara Quer dizer Tá tudo na sua mão Pra você mudar A sua vida Acredita Aceite o conselho E venha E venha Pro canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome No nome da pessoa Que você gosta Os seus pedidos Para participar Da corrente de oração Que Santa Bárbara Que Santa Bárbara Abençoe você E a todos Que aqui estão Canal Enigma do Oriente Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Tá As respostas São dadas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp No mesmo dia Participe também Dos nossos trabalhos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Do Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Cadê o pessoal Do Portugal O pessoal da Alemanha Da França Venezuela Paraguai Uruguai Cadê o pessoal Do meu Brasilzão Gente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Quarta opção Revelações Três revelações Para a sua vida Com ele São Sebastião Mentaliza a sua vida E vamos ver Quais são as três revelações De hoje Para você Revelação número um Bom A revelação número um É o seguinte Aqui Muito forte Revelação número um Para você Com o Pai Oxóssio São Sebastião Aliás Que representa O meu Pai Oxóssio A primeira revelação É o seguinte Presta atenção Uma pessoa Uma pessoa Se movimentando Acreditando na possibilidade De ter você Ela não vai desistir De você Essa pessoa Vai lutar por você Porque ela acredita Ainda no amor De vocês Essa pessoa Ela pode estar Casada com alguém Ou namorando Com alguém Essa pessoa Vai finalizar Essa situação Para poder ter você Ela quer Acabar a história Dela Para vivenciar A história Com você Vejo sim Ela dando um término No que ela está Vivendo lá Porque ela quer Lutar por você Ela quer vivenciar Esse amor Com você Começamos Maravilhosamente bem Fala a verdade Então é só assim Papum São Sebastião Veio dizendo Para você Isso aí Se você quer alguém Que está casado Ou não Essa pessoa Vai se separar Ou acabou De se separar E quer você Dando continuidade É o que eu estou Te dizendo Momentos amorosos Entre você E uma pessoa Que você gosta Essa pessoa Se entregando a você Com muita paixão Com muito amor Essa pessoa Pensou com calma E com clareza Tomou algum tipo De decisão Que eu acabei De falar para vocês E agora Ela vem na sua direção Vivenciar esse amor Que ela tanto quer Carta 6 de Paus Que fala de sucesso Desejo De vitórias Notícias favoráveis E amor retribuído Com essa pessoa Ou seja Essa pessoa Se separou Agora ela quer viver Com você Esse relacionamento Isso vai acontecer Está na sua linha De vida Esse momento Com essa pessoa Dela quer ter você Se a pessoa Se a pessoa te quer Está tomando Atitude legal Para poder assumir Alguma coisa Com você Nos próximos dias Terceira e última Revelação Para você É Gente A terceira e última Revelação Fala para mim Que Você estava triste Se sentindo sozinho Por pouco tempo Chegando uma pessoa Que eu acabei De falar para você Onde você Vai ter muita paixão Vai viver esse momento Gostoso com essa pessoa Vai começar assim Com muito desejo sexual Só que vai virar Relacionamento sério Por quê? Essa pessoa Vai se mostrar Leal a você Vai te dar felicidade E vocês vão ter Realmente aí Uma sintonia incrível Onde vai levar Ao sentimento Mais poderoso ainda Uma conexão forte E aqui gente Para muitos de vocês Relacionamento Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Deixa nos comentários aí Eu sei que você gostou Coloque seu nome Nome da pessoa Que você gosta Participe do nosso canal Contribua Fazendo Compartilhamento Fazendo Deixando seu like Ativando o sininho À medida que a corrente Cresce gente À medida que a família Cresce Quem ganha são vocês Gratidão Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um beijo para todos Enigma do Oriente Tchau 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 Tchau